O Mestre O Pazaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha terra Tudo que eu imaginei Deu certo e pelo contrário Foi tudo num momento errado E até hoje eu carrego o fardo E tudo ao meu redor Me faz desanimar Me faz querer parar Que o que eu digo é O final da história ainda volta Minha velha Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Menha velha Me신 Ele vai se